Essa música aqui é especialmente pra vizinha da minha mãe, tá ligado? A vizinha da minha mãe, dois, falava que eu não ia ser ninguém na vida. Caralho, escula cheia, como é que eu tô, dois, fortão, porque vocês me deixam, fortão. Então, essa é pra vizinha da minha mãe e a minha professora da quinta série. Ela falou, ih, não tem futuro, não. Aí, agora, tá essa música pra elas, ó. E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas, que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra os vizinhos lá do bairro, mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo e aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte, mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do corre, tô longe dos holofotes Minha mãe avisou Que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou A vitória chegou Oh, pai Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão De dez amigos, pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Ó pai, só gratidão Ó mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ó pai, ó pai, ó pai